Fazer doce de banana pretinha, já selecionei as que tá boas, que não prestam, já tirei. Agora já tá tudo amassadinho, colocar canela em pó pra dar aquele toque especial, derreter o açúcar. Depois do açúcar todo derretido, meus amores, era de adicionar a banana, misturei com canela. Olha como já está o açúcar aqui, ó. E é isso aí, é bom assim, porque se for estar do açúcar cru, não dá aquele toque especial do açúcar queimado caramelizado. E agora já tá no ponto, pessoal. Adicionei as bananas, agora é hora de mexer, e mexendo pra não grudar no fundo da panela, tá vendo, pessoal? É simples e prático, não joga as bananas de vocês pretinha fora, faz doce. E vou fazer tipo uma geleia pra comer com o pão. Pessoal, quem gostou do vídeo, comenta, compartilha e já me segue pra mais vídeos. Já coloquei no pratinho e agora é hora de eu me servir, pessoal. Um teu prato com manteiga. Melhor parte agora eu vou colocar no pão, você pode servir com torrada, com biscoito de sal, com o que vocês quiserem, depois do almoço. E é isso aí, vou ficando por aqui. Tchau, meus amores. Beijos. Tchau, tchau.